Você ganhou dinheiro, comprou apartamento Anda cheio de vento, quando na rua sai Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balação não cai Você ganhou dinheiro, comprou apartamento Anda cheio de vento, quando na rua sai Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balação não cai É bem mais forte do que o seu apartamento Aguenta tudo, tem por a chuva de vento Vai, não vai, vai, não vai Seu balação balança, vai, não cai Você ganhou dinheiro, comprou apartamento Anda cheio de vento, quando na rua sai Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balação não cai Você ganhou dinheiro, comprou apartamento Anda cheio de vento, quando na rua sai Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balação não cai É bem mais forte do que o seu apartamento Aguenta tudo, tem por a chuva de vento Vai, não vai, vai, não vai Seu balação balança, vai, não cai É bem mais forte do que o seu apartamento Aguenta tudo, tem por a chuva de vento Vai, não vai, vai, não vai Seu balação balança, vai, não cai Você ganhou dinheiro, comprou apartamento Anda cheio de vento, quando na rua sai Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balação não cai Você ganhou dinheiro, comprou apartamento Anda cheio de vento, quando na rua sai Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balação não cai Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balação foi Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote, mas meu balaço foi Eu moro num balaço feito de gachote Puro do pilote Ele não cai